Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje daremos continuidade ao estudo da anatomia das plantas. Vamos focar mais na organografia, na parte dos órgãos vegetais, a parte da morfologia externa das plantas, mas ainda sempre fazendo referência à estrutura celular, à estrutura histológica dos vegetais. Então vamos começar de baixo para cima, vamos começar da raiz. Externamente falando, a raiz apresenta algumas regiões básicas. Na ponta da raiz, onde nós vamos encontrar células se dividindo intensamente, de modo a promover o crescimento desse órgão, nós vamos encontrar um capuz, conhecido como coifa. Em plantas aquáticas, inclusive, esse capuz, essa coifa, ela pode ser retirada facilmente. Após a coifa, nós vamos encontrar a chamada zona de crescimento, ou zona de alongamento, que é justamente o local onde as células surgidas na ponta da raiz vão se alongar e promover o crescimento desse órgão. O crescimento da raiz é dito, portanto, subapical. As células se originam na ponta da raiz e se alongam na região subapical, na zona lisa, ou de alargamento, ou de crescimento. Mais acima, nós vamos encontrar uma região conhecida como zona pilífera, que é de onde partem os chamados pelos absorventes, que são responsáveis pelo aumento da área de absorção do vegetal. E mais acima, nós chegamos à zona soberosa, também conhecida como zona de ramificação, que é de onde vão partir as chamadas raízes secundárias. Raiz primária é aquela que apresenta o maior grau de desenvolvimento, é uma raiz mais calibrosa. As raízes secundárias são aquelas que partem da raiz principal, a chamada raiz pivotante, e que são mais fininhas. A zona intermediária entre a raiz e o caule, onde termina a raiz e começa o caule, a gente chama de colo ou coleto. Lembrando dos tecidos básicos que formam uma raiz. Vejamos, eu tenho inicialmente uma epiderme ou uma periderme, no caso das plantas que têm crescimento secundário. Você lembra, né? Crescimento primário, crescimento em extensão. Crescimento secundário, crescimento em largura. A planta que engrossa o caule e a raiz, ela tem crescimento secundário. Árvores e arbustos. Abaixo da epiderme, da raiz, eu vou encontrar um tecido parinquematoso, um parinquema de preenchimento, um parinquema cortical. E no centro da raiz, eu vou encontrar o chamado cilindro vascular. Olha só, cilindro vascular. É onde estarão localizados os vasos condutores de seio, os tecidos condutores. Inicialmente, eu tenho um tecido conhecido como endoderme. Na endoderme, nós vamos encontrar células revestidas por uma cinta conhecida como estria de caspare, ou estrias de caspare, que impedem que a água absorvida do solo passe entre as células. Isso força a passagem da água por dentro das células da endoderme. Mais abaixo da endoderme, nós vamos encontrar o chamado periciclo, que é responsável pela multiplicação de células, que serão responsáveis pelo crescimento secundário da planta. Especificamente falando, pela origem de células que vão formar os vasos condutores de seio. A endoderme, quase que eu deixava passar, é o tecido responsável, é a estrutura responsável pela formação das raízes secundárias. Todas as raízes secundárias partem da endoderme. E mais abaixo, nós vamos encontrar o chilema, tecido responsável, aqui representado em vermelho, tecido responsável pelo transporte de água e minerais. No caso, o chilema primário. Representado em amarelo, nós vamos encontrar o chamado floema primário. Chilema primário, floema primário, são responsáveis pela nutrição dos tecidos primários da planta. Ou seja, responsáveis pelo crescimento em extensão. E aqui eu tenho uma figura comparativa de raízes de monocotelhedônias e eudicotelhedônias. Percebam na monocotelhedônia, a epiderme, tecido mais externo. Mais abaixo, o parêntema cortical, cilindro vascular. Olha, a endoderme, uma fita, uma fileira de células, uma única fileira de células. Abaixo da endoderme, nós temos o periciclo, a função de multiplicação celular. E aí, bem no centro, nós encontramos um outro parínquima, um outro tecido parínquimatoso, que vai formar a região que eu chamo de medula. E aí, circundando a medula, nós temos os tecidos responsáveis pela condução da seiva vegetal. No caso, o chilema, condução de água e minerais. E o floema, circundando o chilema. O floema é o tecido condutor da seiva orgânica, basicamente açúcares e outros elementos. A raiz de uma eudicotiledônia, goiadeira, cajueiro, jaqueira, vai apresentar, da mesma forma, uma epiderme. Abaixo dessa epiderme, nós vamos encontrar o córtex, formado por parínquima, parínquima cortical. E aí, no centro, o cilindro vascular. Representado em roxo, nós temos a endoderme, responsável pela formação das raízes secundárias. Abaixo da endoderme, em vermelho, nós temos a representação do periciclo. E bem no centro, nós temos o chilema, representado, sei lá, em rosa. E, alternando-se com os raios de chilema, nós temos o floema, representado em azul. Chilema, mais uma vez, tecido responsável pela condução de água e minerais, das raízes para as folhas. Floema, representado em azul, conjunto de tecidos relacionados com o transporte de matéria orgânica, das folhas para as demais partes do vegetal. Os sistemas radiculares, de um modo geral, podem ser de dois tipos básicos. Sistema radicular pivotante, encontrado nas eudicotiledônias e angiospermas basais, onde nós vamos encontrar uma raiz principal mais desenvolvida, e partindo dela, raízes menos desenvolvidas, que nós chamamos de raízes secundárias. Essa raiz principal é a chamada raiz pivotante. E nas monocotiledônias, nós temos o chamado sistema radicular fasciculado, ou em cabeleira, em que a gente não vai encontrar uma raiz mais desenvolvida que as outras. Praticamente todas as raízes apresentam o mesmo grau de desenvolvimento. E aí eu começo a apresentar para vocês alguns tipos especializados de raízes. E o primeiro que aparece para a gente aqui é a raiz escora, que é encontrada em plantas que são muito mais altas que largas, e que poderiam, digamos, tombar por conta do vento ou por conta de um solo, meio que movediço. São raízes adventícias. Afrânio, o que são raízes adventícias? São raízes que partem do caule. Alguns tecidos caulinares especializados passam por uma desdiferenciação, uma desespecialização, e formam meristemas, que vão dar origem a raízes. Algumas dessas raízes podem ser do tipo escora. Nós vamos encontrar esse tipo de raiz em cana-de-açúcar, milho, e em algumas plantas de mangues. Ao lado nós temos raízes tabulares, que são raízes robustas, resistentes, encontradas em árvores, principalmente árvores tropicais, principalmente árvores muito altas. São tábuas de sustentação que evitam o tombamento das plantas, justamente por serem plantas muito robustas, altas e pesadas. Raízes tabulares também são raízes adventícias, partem do caule. E aéreas, esses dois tipos de raízes são sempre aéreas. As raízes respiratórias também são raízes aéreas, também são típicas de plantas de mangue, e que se desenvolvem plantas que crescem em regiões com baixa taxa de oxigênio. Então, como a planta não vai encontrar oxigênio muito, oxigênio no solo, os mangues têm muita matéria orgânica em decomposição, consomem muito oxigênio, então as raízes crescem para fora do solo. Mas isso aqui não acontece em qualquer tipo de planta, não. Isso vai acontecer em plantas da espécie, por exemplo, da espécie risófora mangue. Raízes sugadoras, aqui do lado direito, elas são típicas de plantas parasitas. É, existem plantas parasitas, plantas que ou têm dificuldade de realizar a fotossíntese, aí roubam, sugam a seiva orgânica de plantas hospedeiras, ou, isso é o caso do cipó-chumbo, por exemplo, ou a planta consegue realizar a fotossíntese, mas não consegue retirar água do solo. Então ela vai roubar, digamos, a água e os minerais das plantas hospedeiras. Isso é o caso da erva de passarinho. As orquídeas apresentam a raiz do tipo velame. Vocês sabem, as orquídeas são plantas... Em geral, as orquídeas são plantas que crescem por sobre árvores, por sobre outras plantas, não são parasitas, as orquídeas não são plantas parasitas, mas elas precisam de elementos especiais capazes de absorver a umidade. Tanto a água que escorre pelo caulo da planta hospedeira, quanto a umidade do ar. A raiz velame é meio que aveludada, meio que esponjosa. É bem fácil de você identificar. As raízes tuberosas são aquelas que têm a capacidade de armazenar uma grande quantidade de amido. São, por exemplo, as cenouras, as batatas doces, macaxeiras. Já as raízes aquáticas, representadas aqui pelo aguapé, também conhecido como baronesa, o aicórnio cracips, uma planta aquática que apresenta raízes adaptadas à água. Saindo da raiz, entrando nos caules, aqui eu tenho uma estrutura histológica do caule, na verdade, a extremidade do caule, mostrando a gema apical, que é a região a partir da qual o caule vai crescer. Aqui nós encontramos o meristema apical, caule nar, responsável pelo crescimento desse órgão. E aqui eu tenho a estrutura externa básica de um caule, evidenciando os chamados nós, que são regiões onde nós vamos encontrar tecido meristemático, nos nós, em geral, nós vamos encontrar gemas, responsáveis pela formação de ramos ou de folhas, e a região entre um nó e outro, nós vamos chamar de entre-nó. Aqui nós temos uma visão interna do caule, de uma monocotiledônea epiderme externa, tecido parinquimatoso, um parinquima preenchendo todo o espaço, e esses gominhos que vocês estão vendo aqui são cilindros, são feixes de vasos condutores de seiva. O floema alternando-se com chilema. Floema aqui mais representado em azul, e o chilema representado em uma tonalidade mais rosada. Vejam bem, essa é a visão transversal dos tecidos condutores de seiva. Os tecidos condutores de seiva são tubos. A visão que nós estamos tendo aí é essa aqui, uma visão transversal. É um corte, é uma fatia do caule. Mais uma visão histológica de um caule, de uma espécie hipotética de planta. Olha, a epiderme mais externa, tecido primário, felogênio, que é um meristema secundário, responsável pela formação do suber, lembram disso? Abaixo do felogênio, nós encontramos um tecido parinquimatoso, conhecido como feloderma, que deriva do próprio felogênio. E aí nós vamos encontrar, próximo à casca, nós vamos encontrar floema. Abaixo do floema, nós vamos encontrar chilema. E entre o floema e o chilema, nós vamos encontrar o câmbio fascicular e câmbio interfascicular, responsável pela formação de mais chilema e floema. E aí nós temos uma figura que representa um segmento de um caule, de uma planta com crescimento secundário. Olha só, a epiderme morre, tá? A epiderme vai embora, desaparece em uma planta que tem crescimento secundário, que engrossa o seu caule e sua raiz. Ó, aqui nós vamos encontrar o suber, derivado do felogênio. Aqui eu tenho o ritidoma, que é um tipo de... é um tipo de revestimento de plantas que tem uma renovação muito rápida dos tecidos de revestimento secundários, como a goiabeira, por exemplo. Tá com calos sempre descascando. Mas pode ser simplesmente o suber. Abaixo do felogênio, nós vamos encontrar a feloderme. Abaixo da feloderme, nós vamos encontrar o floema. No centro, o câmbio. E abaixo do câmbio, nós vamos encontrar o chilema. Toda a região que nós chamamos de madeira no caulo de uma planta é chilema. Aquela parte mais vermelhinha do centro, que é mais resistente, aquilo é... a gente chama de cerne, continua sendo chilema. Chilema morto, que perde a capacidade de transportar seiva, mineral, água e minerais, e passa a exercer apenas função de... de sustentação da planta. E a porção mais clara da madeira, a porção mais periférica, nós chamamos de alburno. É um chilema vivo, que ainda tem capacidade de transportar água e minerais. E aí, passando a estudar alguns tipos especializados de caules, iniciamos com caules aéreos, que é a grande maioria. As hastes são caules de plantas herbáceas, plantas que têm um crescimento reduzido. Caules... Esse tipo de caule é verdinho, é flexível, pode ser facilmente quebrado. As plantinhas de jardim, a maioria delas tem caule do tipo aste. À direita, nós temos o caule do tipo colmo, que é aquele que está presente no bambu, e na cana-de-açúcar, que é aquele tipo de caule que tem nós, olha, nós, e entre nós, bem evidentes. Nós são regiões onde estão localizadas as gemas, pontos de surgimento de ramos ou de folhas. Caules rastejantes, que é o tipo de caule que a gente encontra na melancia, no melão. Caules que são flexíveis, clorofilados, e que crescem rente ao solo, e paralelamente a ele. Ao contrário, os troncos, que são caules típicos de árvores e arbustos, são caules robustos, e pesados, e extremamente ramificados. Caules volúveis, são caules fininhos, flexíveis, e que crescem por sobre um substrato. Caules que crescem envolvendo um substrato. O estipe é o caule das palmeiras. É um caule robusto, não ramificado, apesar de apresentar cicatrizes de folhas que já caíram, e que vai apresentar somente folhas na ponta, na sua extremidade. Existem caules subterrâneos, como é o caule dos inhames, e da batatinha, a batata inglesa, ou simplesmente batata. São caules com uma grande concentração de amido. Bulbos também são caules subterrâneos, que a gente vai encontrar na cebola, e no alho, os bulbos são discoides, tá? Eles são um disco fininho, é a base do alho, da cebola, e a poção superior carnosa, suculenta, que a gente usa na culinária, aquelas ali são folhas modificadas, que nós chamamos de catáfilos, ou catáfilos. O alho é um bulbo composto, ele é dividido em gomos, a cebola é um bulbo simples, rizoma é um caule subterrâneo, que cresce paralelamente ao solo, típico de gengibre e da bananeira. Aquilo que a gente enxerga, que a gente vê da bananeira, que parece um caule, não é caule verdadeiro, não. Ele é um pseudo-caule, são folhas modificadas, que formam aquela estrutura. O caule verdadeiro da bananeira, é subterrâneo, cresce paralelamente ao solo. É um rizoma. E aí nós finalizamos com as folhas, e as figuras aqui nos apresentam tanto alguns tipos de folhas, quanto os elementos básicos da folha, que são basicamente, de baixo para cima, bainha que abraça o caule, nem toda folha tem bainha. Ela é mais verificada, por exemplo, nas folhas das monocotiledonias. Acima da bainha nós encontramos, nós podemos encontrar, não é obrigado não, isso aqui, na verdade, são poucas as plantas que apresentam essas estruturas pontudas, que nós chamamos de estípulas. E aí nós vamos encontrar um filamento foliar, chamado de pésilo, e a porção mais alargada e laminar da folha, nós chamamos de limbo. É nesse limbo que nós vamos encontrar as nervuras, os feixes de vasos transportadores de seiva. As folhas podem ser simples, quando apresentam um limbo único e não dividido, e elas podem ser compostas, quando elas são formadas por vários elementos conhecidos por foliulos. Essa folha aqui é uma folha única, só que ela é formada por vários elementos, por vários foliulos. A folha do isipês também é composta. Essa aqui é uma folha composta palmada, parece a palma de uma mão. A folha composta do pau-brasil, dos flamboyans, já é um pouquinho diferente, tem mais um formato que lembra uma pena. E aqui nós temos a estrutura histológica das folhas, a epiderme superior, epiderme inferior, recobrindo a epiderme superior, nós encontramos a cutícula, que protege a planta, a folha da perda de água excessiva. Entre a epiderme superior e a epiderme inferior, nós encontramos o mesófilo, tecido parenquimatoso, parenquima, né? Clorofilado, né? Imediatamente abaixo da epiderme, nós encontramos o chamado parenquima palissádico, com células em forma de palissada, de cerca, e abaixo dele nós encontramos o parenquima esponjoso, com células mais distanciadas, guardando espaços entre si. E nessa região, nós vamos encontrar os tecidos, os feixes de tecidos condutores de seiva. Aqui, representado em azul, nós temos o floima, representado em vermelho, nós temos o chilema. Na epiderme inferior, em geral, na epiderme inferior, nós encontramos os estômados, estômatos, melhor dizendo, que são as estruturas responsáveis pelas trocas gasosas que a planta faz com o meio. E as figuras da direita nos mostram os tipos básicos de organização de nervuras, de feixes de vasos condutores de seiva nos vegetais. Aqui nós temos uma folha peninérvia, típica das eudicotiledônias e angiospermas basais, com nervuras ramificadas. As monocotiledônias, em geral, as monocotiledônias apresentam nervuras paralelinérvias, nervuras paralelas e não ramificadas. O homem que... O homem que diz que a verdade não existe está pedindo para que você não acredite nele. Então, não acredite.